No vídeo de hoje eu vou mostrar mais um pouquinho das gravações em toque pra vocês, então fica aí! Esse é um crepe de sorvete de baunilha com manga Se inscreva no canal e ative o sininho! Se inscreva no canal e ative o sininho! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal e ative o sininho! Já chovendo toda chuva, correndo de gama doida procurando um guarda-chuva e agora a gente vai parar aqui numa loja de conveniência Pra comprar um guarda-chuva! Se inscreva no canal e ative o sininho! Uma limusine, gente! Beijo! Amigos! Boas notas e ative o sininho!